Música Na tarde do domingo, populares flagraram o vereador e ex-candidato a prefeito João Paulo Zilkowski, retirando de cima de uma calçada peças do palco usado na festa de Natal do Crass, no sábado. Segundo informações, o palco foi desmontado ao fim da festa e alocado sobre uma calçada da rua João Pessoa, para recolhimento nesta segunda-feira. Mas imagens mostram o vereador puxando os palcos com uma corda, presa a sua caminhonete. O vereador teria arrastado as peças, colocando-as na beira da rua, em frente ao Centro de Referência e Assistência Social. A Brigada Militar foi até o local e uma ocorrência foi registrada na Delegacia de Tapes nesta segunda-feira pela Prefeitura Municipal, por dano ao patrimônio público. Em contato com o vereador, via telefone, ele informou que retirou as peças do palco, pois estavam atrapalhando o acesso ao pátio do CFC e obstruindo a calçada.